A Igreja Ela não salva, ela não cura Mas ela é o caminho Ela é aquela que tem A autoridade na terra Dada pelo Senhor Para que o poder de Deus se manifeste sobre ela E aqui nós temos dois testemunhos Daquilo que Deus tem feito Neste lugar Que Deus tem feito através dessa Igreja E eu quero que vocês prestem atenção Nós estamos num culto de libertação E nós vamos Testemunhar uma salva e falar Daquilo que Deus fez Como Deus libertou a sua vida E restaurou a sua vida, a sua família Daquilo que Muitas vezes as pessoas não conseguem Mas Aquele que se coloca diante de Deus E aquele que ora Quando a Igreja do Senhor ora, intercede Deus responde E Deus faz milagre em nome de Jesus Amém? Isso aqui é uma salva Uma benção Então ele vai contar rapidamente aquilo que Deus fez na vida dele Paz do Senhor e a Igreja Em novembro Eu estive nessa Igreja aqui pela primeira vez No início de novembro Eu estava pesando mais ou menos uns 19 quilos a menos Isso devido ao uso de drogas Eu fazia uso de drogas aproximadamente 5 anos E chegou um momento que eu estava acabado mesmo E foi nesse momento que Jesus apareceu na minha vida Através do Pastor Marco E do Toninho Da minha tia e do meu tio Que não estão aqui Mas quando eles vêm para Curitiba Eles sempre vêm nessa Igreja Que é a Belenice e o Edson Eu conheci essa Igreja aqui E o Pastor Marco e o Toninho Me apresentaram a um lugar que se chama Seifar É uma comunidade terapêutica Que é da PIB Só que a Igreja aqui também tem bastante contato com lá E aconteceu que eu fui para lá Isso foi dia 14 de novembro do ano passado Então eu fui lá Tem muita presença de Deus Lá naquele lugar é abençoado São três pastores que estão lá Ajudando os residentes Então, nossa, graças a Deus Eu conheci esse lugar Eu fui liberto Hoje eu tenho Jesus na minha vida A minha família aqui também Sabe? Dia 7 agora do mês que vem Eu vou me batizar Lá na PIB Então assim Eu sei que com Jesus Tudo é possível O caminho é iluminado Nada de mal vem acontecer com a gente Eu gostaria de recitar um verso da Bíblia Que está escrito aqui na minha camisa Assim que Assim que Assim que Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Então hoje eu posso dizer De boca cheia Que eu sou um novo homem Porque eu tenho Jesus na minha vida Você está vendo o que é que o inimigo quer fazer? Queria destruir a vida dele Dessa família linda Mas Jesus disse que ele veio libertar os cativos E os outros inimigos E aqui está o testemunho Daquilo que a igreja pode fazer Amém? E a igreja tem feito Então Eu quero agora também compartilhar o testemunho Dessa guerreira A história da Vanessa é maravilhosa Ela trabalha aqui perto E há um tempo atrás Ela Chamando uma amiga do trabalho Que estava com depressão Vamos na igreja Vamos na igreja Ela disse Ah que é uma igreja que a gente vai E a Vanessa disse assim Não conhecia ela mesmo Vamos aqui nessa igreja que é pertinho Pelo menos eu não tenho desculpa A gente vai entrar aqui E ela veio Numa sexta-feira E nunca mais Ela saiu daqui Amém? A amiga dela foi liberta Está em outra igreja E ela permaneceu aqui Ela tem vivido milagres Milagres Ela toda sexta-feira está aqui Se posicionando Ela faz parte do grupo de jejum Dos águas profundos Ela tem clamada E ela tinha uma situação E ela recebeu uma sentença Lembra das palavras que a gente Tem falado A mãe dela disse que Quando ela tivesse um filho Ela ia sofrer como uma cadela Misericórdia Mas ela casou e acha que Foi levando a vida dela ali Servindo a Deus E tudo mais E aí Quando ela resolveu Quando ela decidiu Com seu marido Que ela ia engravidar E viveu aquilo Que o sonho Que Deus tinha Para a vida dela Aí aconteceu Algo que ela vai contar agora Paz, amados Então, quando eu decidi Mesmo engravidar A médica fez Uma ecografia E disse que o meu endometro Estava espesso E que ela indicava Para mim fazer Esteroscopia Que é uma biópsia Do útero Nessa biópsia Apareceu Hiperplasia Com atipias Que quer dizer Um começo de câncer E o médico Já chegou e falou Para mim Você vai ter que tirar o útero A hora que o Cancerologista abrir lá Vai ver se precisa Tirar trompa O vário E lógico Corri para os pés Do Senhor Eu falei Senhor A tua palavra Para mim é de vida Eu honro meu pai Minha mãe Independente de qualquer coisa Eu venho De um lar cristão Então Eu cheguei Para ele E falei Orei Chorei Nos pés do Senhor Eu só sabia chorar Eu já nem falava mais Eu só chorava Só chorava Passava duas Três horas Chorando E nisso Eu frequento Assembleia de Deus E lá Um irmão Chegou para mim E falou assim Deus está vendo Tuas lágrimas Da madrugada Ele vai te dar vitória Eu falei Eu já nem Sorria mais Eu falava Amém Senhor Eu estou na tua presença Se o Senhor Se o Senhor quiser Que eu tire meu útero Se for da tua vontade Manda alguém Falar comigo E amém Senhor Seja feita a tua vontade Se o Senhor me quiser Do seu lado No céu Amém Senhor Eu sei que eu sou salva E nisso Eu fui orando Fui para o cancerologista Me deram tratamento Tratamento de três meses E fazendo ecografia E nada mudando E fazendo ressonância E nada mudando Ela falou Olha Vanessa Vamos fazer a biópsia De novo Só para desencargo De consciência Porque Pelo que eu estou vendo Não está mudando Vamos ter que fazer A cirurgia mesmo E nisso Eu fiz a biópsia De novo E ansiosa Para ter o resultado Tudo No dia anterior De ir para o resultado Estava dormindo E Deus falou No meu ouvido Ele falou sim Porque eu falei Quando eu tivesse um filho O nome dele seria Samuel E eu falei Amei Eu quero Samuel Deus falando para mim Ele falou Não O nome do seu filho Não vai ser Samuel O nome do seu filho Vai ser Mateus Significa dom de Deus Presente de Deus E nisso Eu vi o Samuel O Mateus No colo do meu marido Pequenininho E eu falava para ele Bem assim Viu como a mamãe Escolheu bem Um colo bem quentinho Para você Do papai E vi ele jogando bola Com meu sogro Porque o sonho Do meu sogro É jogar bola Com o neto dele E eu cheguei lá Falei Senhor A vitória é minha Em nome de Jesus O Senhor já me mostrou Meu filho E eu creio Eu creio Nós somos profetas Dessa nação E eu creio Que eu vou viver Um milagre Falei Meu pai Minha mãe já foi curada De umas dores Que ela tinha Na barriga E ninguém descobria Meu pai já viu o céu E eu creio Que aconteceu isso Senhor E eu creio Que vai acontecer Em mim também Cheguei lá Um médico Abriu Você não tem nada Você não tem nada Eu falei Mas doutor Antes Deu o resultado Ele continua Não sendo nada Eu falei Amei Isso aí Com a minha vitória Na mão Agradeci o doutor E ainda no dia Da biópsia No dia Da biópsia Que ele fez Ele olhou pra mim Assim Eu falei Irmão Estava né E eu falei Senhor Eu senti Que aquilo Não era comigo Eu falei Tua promessa Pra mim É de vida Aí ele chegou Olhou pra mim E falou assim Estou muito preocupado Com você Porque já estava ruim Antes Agora está pior E eu falando Deus Ele não está falando Isso pra mim Eu não aceito Eu não aceito O Senhor Diz que eu tenho vida E eu creio Na Tua Palavra Eu vivo Ela E daí Isso que chegou A biópsia Eu não tinha Mais nada E agora Vou aguardar O meu Mateus E o meu marido E em nome de Jesus Ainda venho Apresentar ele Pra vocês Esse é o Deus Que nós temos Então Diante de toda Sentença Que você recebe Deus é maior Amém Tchau Tchau Tchau